Veja essa notícia, veja essa notícia. A gente fala aqui o tempo inteiro de drogas, né? A gente fala de crack, a gente fala de maconha, a gente fala de entorpecentes diversos que atrapalham, inclusive, a vida da família. Não é só a pessoa usuária lá que sofre, a família inteira sofre. Olha o que aconteceu dessa vez. Um pai ajudou a polícia a prender o próprio filho. O suspeito é um rapaz de 20 anos de idade que teria envolvimento com o tráfico de drogas. Com jovem, policiais do GAT apreenderam vários comprimidos de êxtase, droga que tem um efeito alucinógeno. Olha, já é de costume, quando o elemento é preso, ele mudar todo o contexto da história para querer incriminar a polícia. Eu estou na rua, quem estiver praticando crime na minha área, no meu dia de serviço, eu vou trazer até as autoridades competentes. Crianças, adolescentes, jovens, vão estudar e vão trabalhar. Porque se você pratica o crime, se essa é a doença, o GAT é a cura. Foram apreendidos 282 comprimidos de êxtase. De acordo com policiais do GAT, a droga foi encontrada com o Willam de Souza Lacerda, 20 anos, e com um adolescente de 17 anos. O Willam foi pego às duas e meia da madrugada na Avenida Caxangá. Estava com 70 unidades da droga. O adolescente também foi apreendido durante a madrugada na casa dele, na Vázia. Estava com a maior quantidade, tentou se desfazer, né? Pedimos ao pai dele que nos ajudasse nas incursões. O pai dele foi uma pessoa que colaborou bastante, pois vive lutando com o filho. Se demonstrou uma pessoa idônea, uma pessoa muito boa, inclusive. Ele sempre vistoriava o quarto do filho, mas como ele não conhecia a droga, não sabia do que se tratava. Os dois foram trazidos para o DPCA. O Willam confessou que já foi preso por roubo. Mas dessa vez disse que não tem nada a ver com esse crime. Ele negou que estava com a droga. Ele não pegou nada na minha casa. Pegou na casa do outro pihar e disse que pegou a droga comigo sem ter pegado nada. Meu pai, eu assumo, que nem eu roubei da outra vez, assumi que foi o que roubei, mas dessa vez eu não tenho nada a ver. Você já tem passagem pelo povo? Passagem. Tenho passagem pela polícia como assalto. E dessa vez? Dessa vez eu não tenho nada a ver. Mas você usa a droga? Uso. Uso maconha, uso essa esbala que pegou aí, eu tomo essa esbala também, mas não vendo não. A polícia acredita que a droga seria comercializada durante o carnaval. O êxtase tem efeito alucinógeno e é caro. Eles vão vender por 40, 50 reais um comprimido desse em cada festa. 40, 50 reais. Nas condições normais, eles vendem por 10 em outras circunstâncias. Então já estavam se articulando para cada vez mais, para que esse comércio nesse período estaria bastante aquecido. Os dois foram autuados. O adolescente inicialmente teria praticado o ato infracional de tráfico de drogas e associação para o tráfico. E o adulto, o crime de tráfico de drogas, associação para o tráfico e mais corrupção de menores.